Gui e Índra pegando o pintinho aqui dentro do galheiro Eu peguei, ó. Pegou? Eu peguei, ó. Ih, Gui pegou mesmo, velho. Gui não tem medo não, vô. É. Como é o nome dele, Gui? Patinho. É pintinho, patinho? É pintinho. É um pintinho, hein? É o patinho. O patinho tá ali descansando ali naquele cantinho, na dele. Como diz na gíria, na espinha mole, só ali, hein. Comendo e bebendo. E o peru tá aqui. Dois dias atrás de vim aqui, esse peru. Esse daqui é um pouquinho de pintinho. E é bem marrom. É bem marrom. E aí é um galinheiro. É uma arezinha grande, né. E os pintos estão, enquanto estão presos aqui, Essa semana mesmo, aqui no meio da semana, a Turca tava aqui, foi pegar água ali, ali embaixo. Quando ele vinha no meio do caminho, o gavião desceu aqui, pegou um pinto, rapaz. Foi fração de segundo, foi tão rápido. Eles têm uma visão privilegiária que eles estão lá de cima. Quando a gente bem espera, ele desce e dá o golpe. Baf! Levou o pinto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.